Música E aí galera tatuada, estamos aqui pessoal do Nerd Tatuada Eu sou a Susy Ferreira, esse é o Alex, o proprietário da Aguantar Tatu Porque ele está aqui promovendo esse evento do Flash Day no Shopping Park E aí Alex, como é essa novidade aqui? Então, eu recebi o convite para fazer esse evento, passou aqui no Park Shopping Então eu aceitei a primeira, então a gente veio elaborando sete dias Na realidade foi muito rápido né, eu tinha sete dias para tentar fazer um estúdio Para a gente tentar fazer esse evento, graças a Deus com a equipe trabalhando unida E a gente conseguiu realizar em sete dias o estúdio do Nauro Namibata Em segunda-feira dia 12, foi um sucesso E hoje continuamos, vamos até dia 19 de abril Maravilha, e o estúdio ficou maravilhoso Vocês vão ver depois como ficou a estrutura Que foi montada muito rápido, mas ficou excelente E como está sendo a receptividade do público para vir fazer tatuagem aqui no Shopping? Então, surpreendente né até, a gente consegue, as visitas estão sendo constantes Tanto em todos os períodos, apesar que o Shopping tem uma certa circulação de pessoas Mas, tanto no período matutino, como no período da tarde e à noite é que começa mesmo o fluxo a estourar Como você está vendo aqui agora né, graças a Deus o pessoal está vindo, a aceitação está maravilhosa Maravilha, então vamos ver mais um pouquinho como é que o evento está funcionando por aí Bye Música Galera, eu estou aqui com o Carlson Oi Ele vai falar um pouquinho pra gente como está sendo essa experiência dele aqui no Flash Day E aí Carlson, qual foi o Flash Day? É, esse era um Flash que eu já tinha visto, que o Joel já tinha publicado faz um tempinho E aí eu via no Flash Day a oportunidade de fazer ele agora, aí eu estou fazendo Legal, e aí, está gostando do resultado? Está tranquilo? Está doendo muito? Doe, dói, mas a vida dói Mas está ficando bem legal Maravilha Esse é o Jode Lima, no momento para tatuando, aqui o nosso amigo Carlos Música Tem que contar uma história para vocês Meu amigo Thiago, que está nesse momento filmando, fez um desafio Ele disse que eu não tinha coragem de fazer uma tatua aqui no Flash E adivinha? Eu topei, né? Vamos lá Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri